Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo em mais um tutorial de Nuke. Neste vídeo vou falar sobre customização. Vamos criar um menu para um gizmo que foi criado anteriormente. Também vamos falar um pouco sobre a parte de customização do Nuke que é implementada através da linguagem Python. A primeira coisa que você precisa saber para fazer uma customização é onde colocar os scripts. Como vimos no vídeo anterior, você deve colocá-los na pasta .nuke. Esta pasta normalmente vai ficar dentro do seu usuário e pode ser que ela esteja escondida. No Mac, por exemplo, eu tenho que vir em go, go to folder, daí eu uso aqui o til, barra .nuke, para acessar a pasta escondida. Para fazer customizações, nós precisamos de dois arquivos. init.py, que é a extensão Python, e o outro é menu.py. Como você pode ver aqui dentro da minha pasta Nuke, eu não tenho nenhum destes dois arquivos. Então nós vamos criá-los. Vou pegar um editor de texto. No caso do Mac, eu tenho o text edit. No Windows, temos o notepad. E aí vou criar um arquivo e salvá-lo com os nomes que eu preciso. Veja, é de extrema importância que este arquivo seja no formato de texto simples, plain text, e não texto rico, que eles chamam de rich text. E aí eu vou salvar este arquivo. Aqui eu vou salvar então como menu.py, ou vou aqui na minha pasta, duplico e chamo o outro de init.py. Então a extensão py é Python, significa Python, certo? Qual que é a diferença entre estes dois arquivos? A principal diferença é que o init.py é sempre executado quando o Nuke é iniciado. E o menu.py é executado sempre que a interface gráfica for carregada. Então se eu renderizar no terminal sem carregar a interface gráfica, o menu.py não vai ser executado, somente o init.py. Então normalmente você coloca as customizações de interface dentro do arquivo menu.py. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar estes dois arquivos, vou copiar e vou colocar na pasta .nook. Então colei eles ali. No momento eles não tem nada dentro. Então não vai acontecer nada de novo. Então agora eu vou editar estes arquivos e vamos ver como é que eles funcionam. Vou abrir o meu init.py e vou colocar um comando simples aqui dentro do meu init.py. Vou usar o comando print e escrever um texto. Abre aspas, este é o init.py. Fecha aspas. Salva. E daí para eu ver isto eu tenho que executar o nuc do terminal. Para executar o nuc do terminal isso depende do seu sistema operacional. Então as orientações para fazer isso ficam no manual aqui. Você vem aqui na parte de... Procura por este texto. What is a terminal? And how do I use one? Ele vai mostrar aqui como localizar o terminal. Então no Windows é em todos os programas, acessórios, prompt de comando. No Mac, Application, Utilities, Terminal. E aqui logo abaixo ele vai mostrar os comandos que você precisa para executar o nuc do terminal. Então eu vou abrir meu terminal. Isso vai variar de acordo com a versão do seu nuc. Se você não quiser digitar todo este texto, você pode fazer o seguinte. Digita cd, que é o comando para você ir para a pasta. Localiza o executável do nuc aqui. E arrasta para dentro do terminal no Mac. cd barra a pasta do nuc. Coloca uma barra ali no final, como está no manual. E daí você escreve .barra nuc. E ele vai executar. Vamos ver o que vai acontecer. Saiu uma série de mensagens aqui no meu terminal. E entre várias outras mensagens aqui que não tem nada a ver com o nuc, Está ali ó. O texto que eu coloquei no print. Este é o init.pi. E outras mensagens de erro, enfim, coisas que aconteceram aqui durante a execução do nuc. Uma vantagem de você utilizar o nuc executado a partir do terminal é que se houver qualquer problema, qualquer erro, esse erro vai ficar salvo aqui no terminal. E aí quando você for tentar identificar a solução para esse problema, vai ter uma mensagem de erro ali. Quando você executa o nuc normalmente, aqui pela interface gráfica, mas não pelo terminal, ele fecha praticamente e não te dá o erro. Então é sempre uma boa ideia você executar o nuc do terminal. E a qualquer momento você pode fechar o terminal e ele fecha o nuc, se você precisar encerrar o aplicativo, enfim. Então vou fechar aqui minha sessão. E aqui agora, como eu estou na pasta certa, eu posso executar o nuc quantas vezes eu precisar. Então vamos ver uma customização. Digamos que você use um nó e sempre que você usa esse nó, você usa um certo parâmetro, mas não é o parâmetro padrão. Por exemplo, eu gosto de usar o nó blur e eu sempre uso o valor 2, é o valor que eu mais uso. Então eu gostaria que quando eu criasse um nó de blur, o size estivesse em 2 sempre. Como que você pode fazer isso? Usando o init.pi ou o menu.pi, a gente vai criar um novo padrão para o nosso nó. Então o comando é assim. Eu vou copiar do manual. Isso está aqui no manual, na seção setting default values for controls. Procure esse texto e você vai direto aqui no texto. Você pode copiar e colar. É muito mais recomendável do que você ficar digitando. Menos chance de você escrever alguma coisa errada. Então, no menu PI, você vai colar ali aquele texto. Funciona assim. nuke, knob default, abre parênteses e daí nós temos aspas duplas para o nome do parâmetro e o valor. O nome do meu nó é blur. Se você não tem certeza de qual que é o nome do nó, você abre uma aba aqui com o editor de script e nas preferências do nuke, você seta na parte do script para que ele coloque todos os comandos Python na janela de saída. Então, habilita essa opção, salva as preferências e fecha essa janela. Quando você criar um nó de blur, você vai ver que no editor de script ele vai dar o nome do nó ali ó. Blur. Então, eu sei que o nome desse nó é blur. Nem sempre o nome é tão óbvio. Por exemplo, o nó Tracker, no nuke 8, chama-se Tracker 4 e não Tracker. Então, é sempre bom você criar um nó e ver o nome ali. Então, eu sei que o nome do nó é blur. Eu vou lá no meu menu PI. Vou colocar aqui. Blur. Aí você vai colocar ponto. E o nome do atributo que você quer setar como padrão. Então, no blur2 eu quero setar o atributo size. Veja que o nome que eu vou colocar lá não é o nome que está escrito aqui. e sim o que aparece quando o meu mouse ficar parado. Size. Então, por exemplo, Filter. Se eu paro o mouse aqui. Quality é 15. Tá? Então, Size. Vamos voltar lá. Então, Blur. Size. Preste muita atenção nas letras maiúsculas e minúsculas, pois são extremamente importantes. E o valor do atributo. Então, Blur. Size. 2. Salvo o arquivo. E aí você precisa reiniciar o Nuke para que essa nova funcionalidade esteja disponível. Em vez de dar Quit e voltar, você pode fechar o Nuke. Aqui você dá um File Close e aí ele reinicia a interface. Não precisa dar Quit e abrir novamente. Vamos ver lá. Já abriu. Então, vou criar um Node Blur. E agora veja que o Size já está setado para 2. Vamos setar o filtro? Digamos que você goste de usar um outro filtro. Blur Filter Triangle. Vamos ver. Vou copiar e colar. Blur Filter. Blur Filter Triangle. Salva. E fecha. Reinicia a interface. Vamos ver se vai funcionar. Está lá. Filtro Triangle. Então, você pode customizar a sua interface do jeito que você quiser. Essa é a customização de nós. E agora eu quero mostrar como criar um menu para você colocar seus gizmos lá dentro. Então, deixa eu mostrar aqui a referência para que você possa localizar esses comandos. No manual, na seção 24, configurando o Nuke, você tem esse texto aqui, Defining Custom Menus and Toolbars. Então, você copia isso aqui. Então, aqui no menu PI, eu vou colar. A ordem não importa. Então, aqui você vai criar um toolbar. O toolbar é chamado de Notes. Nessa primeira linha você não mexe nada. E aqui você adiciona um comando. Então, aqui ele está chamando de Test My Gizmo. E essa segunda parte aqui vai executar o gizmo. Então, no caso, o gizmo que eu quero criar aqui chama-se Meu Gizmo, que é um gizmo que eu criei em um outro vídeo. Então, vou substituir aqui, sempre prestando atenção nas letras maiúsculas e minúsculas. Vou salvar esse arquivo menu PI, volto no Nuke e tenho que reiniciar o Nuke para que isso aconteça. Já está reiniciando. Veja só, aquele comando criou um novo item aqui no menu. E esse item está lá o My Gizmo. E esse My Gizmo cria ali o gizmo que eu associei. Agora, também, se eu pressionar Tab, eu tenho lá esse mesmo comando. Então, quando você tiver gizmos, você pode adicionar itens no menu dessa forma. Veja, se você não colocar a primeira palavra aqui, o item vai aparecer somente como um comando. Então, vou fazer uma experiência aqui. Tirei o teste barra e vou deixar isso aqui como um nome chamado BorgoTV. Vou salvar e vou reiniciar o Nuke. Veja que o item de menu sumiu ali. Porém, o comando está disponível ainda. Então, se eu escrever BorgoTV, que é o nome do comando, ele vai executar o meu gizmo. Então, assim, você pode criar vários itens de menu para carregar vários gizmos diferentes e vai estar disponível aqui pressionando Tab. Então, eu vou criar um menu chamado borgo.tv barra e o nome desse gizmo, então, é meu gizmo mesmo, que vai executar o gizmo mais gizmo. Se você quiser adicionar mais um item nesse menu, você vai copiar isso aqui e vai colar. E aí, você vai colocar um outro nome aqui. Então, eu tenho um outro gizmo aqui chamado SliceTool. Então, vou criar um elemento para ele. Slice é o nome do comando e eu vou colocar o nome do gizmo, prestando atenção, então, nas letras maiúsculas e minúsculas sem extensão gizmo. Então, é o menu borgo.tv, o nome do comando é Slice e o gizmo que vai ser executado é o SliceTool. Vou salvar e vou reiniciar o Nook. Veja que agora eu tenho um menu ali com os dois itens e o Slice vai executar um gizmo que eu baixei da Nookpedia chamado SliceTool. Veja, se você tiver algum erro de texto aqui se você esqueceu uma vírgula, deletar um parênteses aqui, qualquer coisa vou fazer isso, salvo o arquivo vai acontecer um erro quando você carregar o Nook. Então, vou fechar o Nook aqui na hora que ele for abrir ele vai dizer que você tem um erro aqui no teu menu PI e agora quando você der ok, você não vai conseguir abrir o Nook novamente. Então, você tem que prestar atenção para que você não tenha nenhum erro de digitação senão você não vai conseguir mais abrir teu Nook. Óbvio, se isso acontecer, o que você faz? você vai pegar teu init.pi ou teu menu.pi você pode deletar o Nook vai voltar a funcionar você só vai perder as suas customizações. Então, vou tentar abrir novamente o Nook eu não mudei nada ainda veja que essas customizações elas vão afetar todas as versões do Nook que você tem na tua máquina também então você tem várias versões a 6, a 7, a 8 elas vão continuar funcionando e você vai ter as customizações em todas as versões porque isso aqui é centralizado então ele deu o erro você pode dar aqui o Show Details para localizar onde está o erro então ele está dizendo que no arquivo menu.pi na linha 3 você tem um erro então eu venho aqui na linha 3 e tenho que localizar o erro uma maneira fácil de você tentar eliminar uma linha sem apagar o código é colocar um símbolo de número quando você coloca esse símbolo na frente de um texto aqui no código Python então esse símbolo fica como se fosse um comentário e aí o comentário não é interpretado pelo Python então eu poderia colocar um comentário aqui e escrever assim estas são minhas preferências salvar aqui como eu comentei essa linha e essa, aquela linha que estava com problema então agora eu vou conseguir executar o Nook então Nook ó, ele deu um erro vamos ver aqui na linha 5 tem um erro aqui o que ele está dizendo? que tem um erro de codificação esse erro é porque eu usei aqui ó um til tá? é uma bobeira mas as vezes acontece então salvei o arquivo menu.pi novamente vou abrir no Nook e agora ele vai executar normalmente então esse é o primeiro vídeo sobre customização né a gente viu como criar comandos para executar gizmos como customizar alguns elementos da interface e a diferença entre o minu.pi e o init.pi então espero que tenham gostado um abraço e até o próximo tutorial e aí